Uma mensagem estimulativa Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos Há um texto E eu quero aproveitar cerca de cinco versículos Quando o apóstolo escreve Capítulo 11 Carta do apóstolo Paulo aos Romanos Ou Epístola, melhor dizendo Versículos do 1 ao 4 E o 25 São cinco versículos O primeiro versículo do capítulo 11 Diz Paulo Digo, pois, porventura Rejeitou Deus o seu povo De modo nenhum Porque também eu sou israelita Da descendência de Abraão Da tribo de Benjamim Deus não rejeitou o seu povo Que antes conheceu Ou não sabeis o que diz a escritura Acerca de Elias Como fala a Deus contra Israel Dizendo Senhor, mataram os teus profetas E derrubaram os teus altares E só eu fiquei E buscam a minha alma Mas Que lhe diz a resposta divina Reservei para mim sete mil varões Que não dobraram os joelhos Diante de Baal Versículo 25 Porque não quero, irmãos Que ignoreis este segredo Abre aspas Para que não Presumais de vós mesmos Fecha aspas Que o endurecimento Veia em parte sobre Israel Até que a plenitude dos gentios Haja entrado Amém Por bondade Torno os vossos assentos Enquanto louvo a Deus Pelo privilégio De poder mais uma vez Estar entre vós Agradecendo ao pastor José Rodrigues Como patriarca Como presidente de honra Como pai Então o agradeço Pelo carinho E obviamente Ao seu filho Pastor Neemias Presidente desta igreja Da convenção E o seu vice Pastor Egídio José Egídio Que Deus Recompense-os Quero Fazer recíproca As palavras do pastor Presidente Acerca Do carinho Da admiração E Da sua coragem De mesmo sabendo Que eu não sou Essas coisas Mas me deu o privilégio De ser seu amigo Muito obrigado Ao pastor Neemias Ribeiro Pastor da sede E eu quero usar O nome destes Para externar A minha gratidão A todos os demais Obreiros Corpo Ministerial A diretoria E os amigos E a esta igreja Que Deus Recompense-os Ricamente Registro A minha gratidão Pela vida Do pastor Eusébio Pelo carinho Da receptividade A locomoção Tem tratado De mim De forma Excepcional Muito obrigado Pastor Meu amigo Queridos Com base Neste texto Eu gostaria De falar-lhes Uma palavra Muito evangelizadora Uma palavra Estimulativa Sobretudo Para os nossos dias Tendo em vista Que eu gostaria De se fosse Dar um tema Eu iria falar Sobre Ainda tem Diga comigo Ainda tem Ainda tem Quando nós Observamos O contexto Os irmãos Vão de convir Que esta epístola Quando o apóstolo Algen Deus Conhecido Por Paulo Cerca de Cinquenta E oito anos Após Cristo Ele escreve Esta carta A uma igreja Estabelecida Na capital Do império Ora Com o contexto Dá-se a entender Que esta epístola É totalmente Direcionada Aos gentios Que estavam Congregando Em Roma Irmãos estes Que segundo A história Uma parte Deles Conheceram Jesus No dia Do Pentecoste E outra parte Através Da diáspora E do cotidiano Sabe-se que Esta epístola Quando Paulo Escreve Ela tem Uma contundência Tão tremenda No contexto Doutrinário Sobretudo Do capítulo Primeiro Ao doze Ou Acerca de que Alguns escritores Alguns eruditos A tem Como a Catedral Da doutrina Cristã Por aqui Há uma Daz Ou alguns Até apontam Como a mais Importante Carta Ou epístola Do apóstolo Tendo em vista Que Paulo Ele menciona Logo no capítulo Primeiro O desejo De estar Com os irmãos Ele faz Menção De reconhecer Vejam Que esta igreja Não era Uma qualquer Igreja Esta igreja Não tinha O espaço A liberdade De cultuar A Deus Como nós temos Até por conta De estarem Na capital Do império E reconhecer O próprio Jesus Como rei Era uma Afronta Ao império Como senhor E isso implica Dizer Que Mesmo Com as restrições De liberdade Estes irmãos Propagavam Professavam A fé Com base Nos ensinos Dos apóstolos Que era Jesus É o Cristo Está vivo E vai voltar Então Esta era A base Eram os pilares Da doutrina Apostólica De provar De viver Que ele era o Cristo Mataram Mas Deus Ressuscitou Dentre os mortos Ele está Vivo E vai voltar Esta Era a base Fundamental Da doutrina Dos apóstolos Então Esta igreja Estava vivendo Um princípio De fé Tão eloquente Que o próprio Apóstolo Faz questão De mencionar Na sua Terceira viagem Estando ele Nas regiões De Corinto Ele escreve Esta carta Aos humanos Aproveitando Que estava No continente Europeu Veja que ele diz Irmãos Muito eu quero Estar com vocês E até pregar O evangelho Entre vós Eu sou Devedor Eu tenho Conhecimento Que sou Devedor Tanto a grego Como a bárbaros Ou seja Ele diz Mas até agora Eu fui Impedido Então ele reconhece Mas eu tenho Louvo a Deus Pela fé Que vocês Têm Que esta fé É conhecida Em todo O mundo Vejam Que os gentios Que congregavam Em Roma Eles professavam A fé Dependem Gostaram Em Cristo Mesmo Diante Das restrições A ponto Que se espalhou O contexto Da fé Da igreja Estabelecida Em Roma Então Paulo Vai falando Do seu apostolado Das suas prisões Ao chegar E que Tudo isso Não o envergonhavam Do evangelho Então ele vai Falando Motivando Disseminando Quando chega No capítulo 10 A gente Entende Que agora Ele bate De frente Com os gentios Ou seja Ele ensina E agora Ele exorta Acerca Do que ouviu O que estava Acontecendo Quando nós Observamos O teor Esta igreja Era composta Na sua maioria De gentios Então a bíblia Diz Que o apóstolo No capítulo 10 Abre o leque Como apóstolo A gentios Uma autoridade Ministerial Ele chama A atenção Porque nas entrelinhas Percebe-se o que Que os gentios Que conheceram Jesus E o poder Pentecostal Estavam vivendo Um período De alegria E de autossuficiência Tão grande Que achavam Que Deus Tinha Substituído Os judeus E largaram Os judeus Para trás Em síntese Eles achavam Que Deus Tinha dado Mais prioridade A ele E esquecendo Deus De Israel Os gentios Queriam Esquecer Tomar A supremacia Dos judeus Então é Quando Paulo Faz Esta Alegoria Os irmãos Hão de perceber Que no capítulo 10 e 11 É justamente Entre gentios E judeus É aqui Que ele usa O poder Veja que no capítulo 10 Ele diz Irmãos Eu oro Pela salvação De Israel Mas no capítulo 10 ele diz O seguinte Irmãos Israel Rejeitou A justiça De Deus Querendo Vivenciar Priorizar A sua própria Justiça Ou seja Esquecendo E não Valorizando A justiça De Deus Ele Sintese Ele diz Israel Perdeu O foco Israel Perdeu A noção E Deus Chamou A si Mas eles Não deram Ouvidos Aí ele fala Deus Eles tinham Moisés Que era a lei E tinha os profetas Que lhes falaram Mas eles não ouviram E ele implica dizer E os irmãos sabem Que o crer É pelo ouvir E eles ouviram A palavra De Deus Mas Não deram Sentidos Aí quando Chega no capítulo 11 Ele diz Irmãos Vocês estão pensando Ora Que é diretamente A gentios Vocês estão pensando Que Deus Rejeitou O seu povo Que antes conheceu De forma Nenhuma Ele diz Ou vocês Não sabem O que diz As escrituras Acerca De quando Elias Orou a Deus Contra Israel Dizendo Senhor Mataram Os teus profetas Só eu fiquei E agora Tentam Tirar A minha vida Aí ele Replica Dizendo Será que vocês Não entendem Qual foi a resposta De Deus Para Elias Veja o que disse Deus Elias Não Elias Ainda tem Sete mil Que não se dobraram Aí ele No versículo 5 ele diz Portanto Agora Na época presente Ainda há Um resto Ainda tem Um remanescente Falando Diretamente Para os Gentios Então Então quando Chega No versículo 24 É quando Ele Elabora Neste Próprio Capítulo 11 A alegoria Oliveira Zambugeiro Quando Chega No versículo 11 É quando Ele chama A atenção Ele diz Irmãos Eu não Quero Que vocês Sejam Ignorantes Acerca De um Segredo Abre o Aspas É para Que ele Diz Que Deus Endureceu Em parte A Israel Até Que a Plenitude Dos Gentios Haja Entrado Veja que No versículo 26 Ele Conclui Dizendo Porque Depois Acontecerá O que está Escrito Deus Ou Jesus Se apresentará A Israel Ou seja Com base Nesse conceito Doutrinário Permita-me Utilizar Das Cártas Que Paulo Escreveu E Ministrar Esta Palavra Estimulativa Para Os Professantes Da Própria E Da Mesma Fé Quando Nós Sintetizamos O Contexto E Vamos Para O Contexto Bíblico Os Irmãos Percebam Para Entendermos Que Desde A Queda Do Homem O Homem Perdeu Direito De Liberdade Quando Paulo Faz Menção De Aos Próprios Romanos Ele Esclarecer Vejam Que Ele Diz Que Foi Pelo Só Homem Que Adentrou O Pecado E O Pecado Passou A Todos E Com Isso Veio A Morte Ele Diz Aqui Que A Morte Predominava Porque A Morte É O Salário Do Pecado Então Ele Faz Menção De Dizer Que A Morte Agora Predomina Sobre Todos Os Seres Humanos Conforma Alegoricamente Falando Com Guilhão O Guilhão Os Irmãos Onde Convi Traduzindo Para O Nosso Contexto É Um Ferrão O Guilhão É Um Espeto Que O Vaqueiro Usa Para Dominar O Boi A Força Do Boi Excede O Entendimento Do Homem Mas Por Mais Valente Que Seja O Boi Ele Perde As Forças Diante Do Ferrão Ou A Guilhão Por Isso Que Quando Paulo Teve A Revelação De Jesus Cristo Jesus Disse A Ele Agora Você Vai Ver Quanto Vai Ser Difícil Recalcitrar Contra O Aguilhão Isso Quer Dizer O Boi Ele Não Tem Juízo A Nossa Altura Mas O Boi Jamais Ele Dá Coixe Contra O Ferrão Ele Não Recalcitra O Ferrão Vem E Ele Segue A Orde Do Ferrão Ele Não Consegue Dar Cois Porque Não Tem Domínio Contra O Ferrão Então Paulo Diz Que a morte Agora Nos conduzia Com Este Aguilhão Para 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 Abaixo Para Onde Para Seol Para Onde Para Morte Então Veja Que Por Este Princípio Deus Trabalhou Desde a Antiguidade Com a Geração De Adão Com a Geração De Noé A Ponto Que Eles Não Tiveram A Oportunidade De Se Destacar Porque A Morte E O Inferno Predominava O Aguilhão Mandava Neles A Ponto Que No Capítulo 12 Do Gênesis É Aqui Que Deus Dá O Melhor Ele Vai Trabalhar No Besso Espiritual E No Besso Espiritual Ele Usa Abraão Para Formar Um Projeto Santo Diferenciado Seu Particular Ou seja Sai Da tua Terra Do Meio Da tua Parentela Abraão Acreditou E Foi Aceitou Com o Passar Do Templo Os Irmãos Hão De Convir Que Em Jacó Deus Cumpre O Feito Gera Israel Aquele Que Luta Com Deus E Prevalece Por Meio De Jacó Israel Debrocha Israel Vai Fluir Israel Vai Aparecer Desce Para O Egito Setenta Almas De Jacó Aproximadamente Com o Passar Do Tempo Deus Deus Fez Israel Crescer Cuidando Ajudando A ponto De O Livrar Das Mãos De Faraó Com Braço Forte Nenhuma Geração Desde a Queda Do Homem Tinha Visto Deus Tão De Perto Como Israel Ou Seja A Israel Deus Se Apresentou Deus Disse É É Meu Povo Eu Sou Seu Deus É A Menina Dos Meus Olhos Ou Seja Deus Fez Israel Ser O Seu Xodó Dando Leis Dando Os Princípios Cuidando Dele Como A Mãe Cuida De Um Filho Recém Nascido Deus Deu Tudo Que Tinha A Israel No Conceito Espiritual Quando Nenhuma Outra Nação Tinha O Direito Então Deus Dá A Israel Mas O Que Acontece As Expressões Externas Ludibriaram Israel Deus Colocou Israel Na Terra Prometida Manando Leite Manando Mel Agora Israel Rejeita E Se Prostitui A Bíblia Diz Que Israel Deixou De Adorar A Deus E Foi Adorar A Baal Então Israel Desobebece A Deus Perde O Foco Achou Que Era Independente Não Dependia Mais De Deus Tinha Autossuficiência As Facilidades Levou Israel A Declinar Diante De Baal Mas O Amor De Deus Por Israel Era Tamanho Que Quando Deus Não Queria Perder Israel Aí A Bíblia Diz Que Quando Israel Erra Deus Manda Além Da Lei Do Livro Da Lei Para Seguir Profetas Os Os Profetas Entram Em Israel Todos Eles A Maior Parte Em Tempo De Declínio Em Tempo De Desvio Os Profetas Entram Mas Israel Rejeita E Não Quer Ouvir Os Profetas Então Israel Vai Neste Procedimento De Altos E Baixo A Ponto Que Israel Chega Ao Ápice Da Desobediência Quando Israel Está No Ápice Da Desobediência Tanto Norte Como Sul Deus Permanece O Amando Aí Deus Usa Isaías Para Diver De Judá E Usa Ozeia Para Diver O Norte Os Irmãos Vejam O Que Deus Faz Por Amor A Israel Deus Chama Ozeias E Pede Para Ozeias Fazer O Que Talvez Nenhum Pastor Nenhum Pregador Nenhum Crente Ousaria Fazer Hoje Caso Deus Mandasse Deus Diz A Ozeia No Período De Jeroboão Segundo Vai Ao Norte Quando Chegarem Ao Norte Casa Procure Uma Mulher Prostituta Sem Valor Casa Com Ela Ama Ela E Constitui Família Com Ela Mais Ame De Coração Então Ozeia Vai Para O Norte Casa Com Uma Mulher Da Vida Prostituta Chamada Gomer A Ama De Todo Seu Coração Tira Ela Do Prostíbulo Põe Ela Em Uma Casa Ama E Ainda Lida Filho Jezreel Ou seja Loruama Loami Todos Os Três Filhos Deus Querendo Falar Com Isael Jezreel Deus Espalhou Loami Deus Não É Deus Diz Não É Mais O Meu Povo Ou Seja Loruama Deus Esqueceu Então Veja Que Oséas Ama Tanta Gomer E No Meio Deste Amor A Mulher Larga O Marido Larga Família E Volta Para O Prostíbulo Era Deus Dizendo A Israel Vocês Fizeram Isto Comigo Mas Eu Ainda Amo Vocês Vocês Voltaram Se Para Baal E Não Me Conhece Mais Veja Que O Amor De Deus É Tão Grande Que No Capítulo 2 Versículo 14 Por De Antes Olha O Que Deus Faz Deus Diz Através De Oséas Mesmo Depois De Tudo Isso Eu Vou Falar Com Ela Vou Atraí-la Para O Deserto E Só Nós Dois A Sóis Vou Falar Ao Coração Que Deus Estava Dizendo Eu Vou Atrair A Israel A Voltar Ser O Que Era A Voltar Ao Começo A Voltar Ser O Que Eles Tinham E Se Ela Me Ouve E Voltar Para O Começo Eu Vou Falar Do Meu Amor Ao Coração Dela Vou Restituir As Vinhas As Bençãos Aonde Tudo Começou Olha o Que Deus Diz Se Ela Me Ouvir Eu Vou Colocar Vou Fazer Com Que As Portas De Acão Seja Uma Porta De Esperança A Porta De Acão Era A Porta De Problemas Por Meio De Acão Quando Pecou Aí Deus Diz Se Ela Voltar Ou Se Jael Voltar E Me Ouvir Eu Vou Devolver As Bençãos Que Ela Tem Direito Eu Vou Perdoar Eu Vou Amar E A Porta Que Todos Conhecem Como Porta De Problema Eu Vou Torna Porta De Esperança Aonde Não Tem Eu Vou Fazer Aonde Não Acontece Eu Vou Fazer Acontecer Ou Seja Eu Vou Tratar E Eu Vou Tirar Da Mente Do Coração O Nome De Baal Ela Nem Vai Se Lembrar Mais Mas Vai Me Chamar De Marido De Esposo E Não Mais Lembrará De Baal Eu Só Quero Que Ela Volte Para O Deserto E Lá Ela Vai Cantar Quando No Dia Que Eu Estirei Do Egito Eu Quero Que Ele Seja Como Era Que Volte A Ser O Que Era Mas Israel Não Deu Ouvidos Israel Não Quis Voltar Aí Deus Nos Usa Isaías E Veja Que O Capítulo 10 Paulo Termina Com Isso Quando Judá Também Não Quis Voltar Olha O que Deus Diz Ajudar Eu Amo Vocês Mais Do Que O Que Vocês Imaginam Eu Não Posso Me Esquecer De Vocês Ainda Que Uma Mãe Se Esqueça De Amamentar O Filho Do Seu Ventre Eu Não Posso Me Esquecer De Vocês Ainda Que Ela Esqueça Mas De Vocês Eu Não Me Esqueço Porque O Nome De Vocês Está Escrito Nas Palmas Das Minhas Mãos Mas Israel Não Quis Voltar Aí É o que Paulo Usa Como Referência Que Deus Usou Isaías Para Dizer Israel Eu Vou Meter Ciúme Em Vocês Também Eu Vou Colocar Ciúme Em Vocês Com Um Povo Que Não É Chamado Povo Ele Diz Eu Fui Achado Pelo Um Povo Que Não Perguntava Por Mim E Eu Me Apresentei A Um Povo Que Não Se Chamava Pelo Meu Nome O Tempo Dos Gentios Começa Aqui Quando Israel Não Quis Mais Saber De Deus Deus Manda Israel Para Cativeiro E Mesmo Assim No Abadonou Um Profeta Falso Dizia Vai Ser Rápido Só Vai Ser Dois Anos E O Cativeiro Vai Passar Aí Deus Diz A Jeremias Coloca Uma Canga De Madeira No Pescoço Imagina O que Deus Faz O Profeta Agora Começa Andar Com A Canga Como Se Fosse Um Boi Para Falar Com Israel Israel Quebrou A Canga Do Pescoço De Jeremias Aí Jeremias Diz Que Bom Que Fosse Só Dois Anos Quando Quebra Uma Canga Aí Jeremias Vai Embora Triste Aí Deus Diz Volta Porque Eles Quebraram A Canga De Madeira Mas Agora Eu Vou Colocar Uma Canga De Ferro 70 Anos Jeremias Volta E Diz São 70 Anos E Para Você Saber Que É Deus Que Fala Na Minha Boca Falso Profeta Este Ano Você Vai Morrer E O Profeta Morreu Deus Usa Ezequiel Para Confortar Israel Deus Usa Jeremias Para Escrever Uma Carta Para Israel Uma Carta Para Dizer Os Do Cativeiro O Que Eu Penso De Vocês E Na Carta Jeremias Escreve Dizendo Deus Tem Pensamento De Paz Deus Deus Se Esqueceu De Vocês Ele Vai Tirar Vocês Daí 70 Anos Quando Israel Estava Os Pedaços Os Cacos Quando Ninguém Acreditava O Amor De Deus Era Tão Grande Que Deus Vai Buscar Israel Dos Cacos E Traz De Volta Para Jerusalém A Ponto Que As Próprias Nações Se Admiravam Eles Próprios Diziam Grandes Coisas Fez O Senhor Connosco Quando Israel Volta Não Quis Ser Mais O Mesmo Veja Que Deus Usa Os Profetas Após Exílio Com Mensagem Restauradora Deus Usa A Boca Dos Profetas Após Exílio Para Motivar Israel Voltar Para O Começo Mas Eles Não Quiseram Mais Profetas Que Falavam Voltem A Ser O Que Era Vocês Sabe Que O Tempo Passado Foi Destruído Mas Vocês Desestimularam Mas Deus Está Pedindo Que Vocês Voltem A Ser O Que Era Volta Para Ele Porque A Glória Da Segunda Casa Vai Ser Maior Do Que A Primeira E Vocês Vão Ver De Novo A Diferença De Quem Serve E De Quem Não Serve Mas Deus Resolveu Calar E Por Cerca De 400 Anos Não Falava Mais Com Israel Nem Por Revelação Não Mandou Profetas 400 Anos Se Passaram Israel Se Politizou O Império Romano Predominou E Agora O Ofício Sacerdotal Tinha Cunho Político 400 Anos Depois Aí Deus Resolve Mandar Um Profeta Chamado João Batista Para Que Para Preparar O Caminho Mas Israel Não Ouve João Batista Aí É O Que A Bíblia Diz Que Agora Deus Resolveu Dar O Melhor Por Israel Deus Resolveu Dar O Seu Único Filho Porque Para Israel Não Tinha Outro Povo Igual A Ele Veja Veja Jesus Entra Para Trazer Israel De Volta Mas Israel Rejeitou É Aqui Que Paulo Diz No Capítulo 10 Que Israel Rejeitou A Justiça De Deus Dando Prioridade A Sua Própria Justiça Veja 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 que Quando João Escreve O Evangelho Ele Não Escreve Antes De Jesus Ele Escreve Anos Depois De Vida Paixão Morte E Ressurreição A ficha Caiu Ele Entendeu E o Espírito Santo Revelou Veja que Quando Jesus Vem João Começa A Explicar No Capítulo Primeiro No Príncipe Era o Verbo O Verbo Estava Com Deus Porque O Verbo Era Deus Todas As Coisas Foram Feito Por Meio Dele Sem Ele Nada Do Que Foi Feito Se Fez Ele Era Luz Que Ilumina Todos A Luz Esplandeceu Mas Não O Conheceram Mas Ele Diz Houve Um Homem Enviado De Deus Ele Não Era Luz O Seu Nome Era João Ele Veio Para Testificar Da Verdadeira Luz A Luz Que Ilumina Todo Homem Resplandeceu Nas Trevas E As Trevas Não O Conheceu Veio Veio Para Os Que Eram Seus Mas Os Seus Não Receberam Mas A Todos A Todos A Todos Que Creem No Seu Nome Ele Deu O Poder De Serem Feitos Filhos De Deus Veja Que O Próprio Jesus Em Referência Ele Diz A Mulher Ciro Finícia Eu Não Fui Enviado A Não Ser As Ovelhas Perdidas De Israel Veja Que Quando Ele Percebeu Que Israel Rejeitou Ele Sobe Ao Monte Das Oliveira E Lamenta Ele Diz Oh Jerusalém Jerusalém Tu Que Apedrejas Tu Que Mata Os Que A Ti São Enviados Deus Enviou Seu Filho Diz Jesus Na Parábola Talvez Ele Respeite O Meu Filho E Ouça Aí Jesus Diz Quantas Vezes Eu Quis Te Juntar Debaixo Das Minhas Asas Como 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 a Galinha Junta Os Seus Pintainhos Ou Pintinhos E Você Não Quis Israel Rejeita A Justiça De Deus Aí Deus Endurece Israel Por Por Que Deus Deus Agora Botou O Olho Deus Agora Voltou O Coração Para Um Povo Que Não Era Chamado Povo É Aqui Que Quando João Entende Ele Escreve João Capítulo 3 Que Deus Amou O Mundo De Uma Tal Maneira Israel Achava Que Deus Não Ia Gostar Do Outro Povo Mas Só Que Tinha Um Preço E Qual Era O Preço Para Usar O Gentil Gente Tinha Um Preço Porque Segundo O Contexto Nós Já Estávamos Condenados E Com Base Nessa Condenação Eu Vou Usar Um Conceito Histórico De Alguns Historiadores Que Dizem Que Na Antiga Grécia Me Permita Os Juristas Os Doutores Advogados A Minha Ignorância Mas Mas a História Diz Que Quando Na Antiga Grécia Nesse Tempo Quando Alguém Se Tornava Réu De Um Crime Que Ia Ser Julgado Perante O Magistrado E O Veredito Era Condenação Os Soldados Os Cacereiros Omeirinhos Pegavam O Condenado Levavam Para A cadeia E Em cima Da Sela Colocavam A Escrita Condenatória Com O Nome Por Exemplo Pastor Neemia Ribeiro Na Sela Dele Estava Em cima Pastor Genival Bento Exemplo Estava Em cima O Meu Nome O Nome Dele E Abaixo Condenação Pecador Tempo De Sentência Eterna E Ali Era Grudada Esta Escrita E Ninguém Podia Tirar Até Inocentá-lo Ou seja Então Todos Desciam É com base Nesse contexto Que diz Alguns Eruditos Que Paulo Quando escreve Os Gentios De Colossos Ele Fala Disso Ele Diz No Capítulo 2 Que Havia Uma Escrita Condenatória Que Era Contra Nós Mas Suas Ordem Ou seja Os Gentios Estavam Condenados Então Havia Um Preço A pagar Para Justificar Então É aqui Que Para Libertar Os Gentios A Morte Jogava Para Um Lugar Diferenciado Só Israel Só Descendente De Abraão Tinha Promessa Tinha O Direito De Ser De Deus Os Gentios Não Então Tinha Um Alto Preço É Aqui Que João Faz Nos Entender Que O Amor De Deus Foi Tão Grande Que Ele Deu Ele Deu O Seu Único Filho A Ser Submetido Pelos Judeus Na Cruz Os Irmãos Hão De Convirem Que O Próprio Jesus Ele Diz Que O Pai Que Se Quisesse Tiraria Ele Da Cruz Mas Israel Tratou Jesus Como Um Qualquer Como Até Hoje Ou seja Os Ortodotes Ele Vai Ser Crucificado Eles Põem O Sofrimento De Lacera Jesus Jesus O Processo De Maior Criminoso Quando Paulo Diz Que Jesus Assume As Nossas Culpa Os Nossos Erros O Nosso Pecado Que Isaías Já Havia Dito Estava Sobre Ele Ele Vai A Cruz Martirizado Sofrido Dilacerado Os Judeus Pensavam Que Era O Fim Mas Só Estava Começando Deus Endureceu A Israel O Que Eu Acho Lindo São Os Fenômenos Sobrenaturais Porque Doze Nove Horas Da Manhã Quando Crucificaram Quando Levantaram Uma Cruz Parecia Normal As Três Primeiras Horas Da Crucificação Foi De Festa Para Os Judeus É Mais Um Morto É Mais Um Falido Calaram A Boca De Jesus A Bíblia Diz Meio Dia O Sol Entrou Em Ação O Sol Perdeu O Brilho Houve Escuridade Não Foi Eclipse Porque Era Páscoa E Como Os Judeus Eram Regidos Pelo Calendário Lunar Eles Não Faziam A Páscoa Em Tempo De Eclipse Ou Chuva Era Tempo De Sol Era Verão Ou Seja Agora O Sol Escurece Já Chama A Atenção De Alguns Eu Quero Abrir Um Parênteses Só Para Falar O Que Eu Já Diz Que Eu Acho Lindo É Que A Física Aqui Quebra A Cara Porque Quando A Gente Estuda Física A Física Nos Ensina Que O Sol Produz Luz Própria E Calor E Ele Se Esquece Da Fé Quando O Gene Diz Que Foi Deus Que Criou Os Dois Maiores Luminários Enquanto A Ciência Diz Que O Universo É Fruto Do Big Bang Uma Explosão Uma Evolução A Bíblia Diz Foi Deus Que Diz Haja O Luminar Maior E Ele Vai Governar O Dia E Menor A Noite Então Foi Deus Que Colocou Glória No Sol Até Porque O Sol Diz A Física Que É O Que Tem Maior Glória Diz A Física Que O Sol Produz No Núcleo Na Coroa Central 15 Milhões De Graus Celso É Muita Glória O Asten Albert Asten Quando Falava De Física Ele Dizia Que Os Raios Do Sol São Tão Potentes Que Os Raios Das Estrelas Se Encurva Diante Dele Nenhum Astro É Capaz De Escurecer O Sol Mas Mas Agora O Que Colocou Glória Nele Quem Tinha Glória Maior Estava Na Cruz A Glória Do Sol Foi Suprimida Pela Glória Da Cruz De Meio Dia Até As Três Horas Houve Trevas Houve Trevas E Ninguém Explicava O Que Eu Acho Lindo É Que Quando Deu Três Hora Da Tarde Jesus Brada No Alto Da Cruz A Inocência Do Gentil O Preço Da Condenação Foi Pago Aí Jesus Grita Pai Está Consumado Eu Paguei Eles Estão Livre Agora Pode Usar Pode Sacudi-los Pode Derramar O Seu Espírito Sobre Eles Aí Mateus Diz Gente Que Houve Um Abalo Sísmico Houve Um Terremoto De Magnitude Imensurável Porque Salvo Engano O Serviço Geológico Diz Que O Índice Maior Da Magnitude A Escala É De 9.5 Salvo Engano É 9 Fala Fala Memória Mas Isso Implica Dizer Que O Maior Terremoto Até Hoje Na História Foi De 9.5 Derrubou Casa Deu Tsunami Devastou Chile Mas Este Aqui Com O Grito Do Pagamento Do Gentil Foi Maior Quando Jesus Brador Está Consumado Terremoto São Causado Na Superfície Embaixo Da Terra Na Proximidade Quando Elas Trompam Uma Na Outra Quando Jesus Disse Pai Está Pago Os Gentios Estão Livres Eu Justifiquei Eu Inocentei Eu Paguei Eu Não Pequei Quando Ele Disse Está Consumado Aí As Pedras Lá Embaixo Começaram Bater Uma Na Outra E A Bíblia Não Diz Não Caia Casa Não Cai O Prédio Não Deu Tsunami O Que Era Que Acontecia Pastor Era Pedra Gritando Para Morte Morte Você Ele Venceu Ele Venceu Eles Estão Livre Você Vai Ter Que Botar Para Fora Todos Que Estão Aqui Embaixo Aí Mateus Diz Enquanto A Pedra Batia Os Sepulcros Se Abriam E Os Mortos Era Ressuscitado Era Ressuscitado Ele Pagou O Prêmio Ele Paga Voltando A Antiga Grécia Aí Paulo Diz Veja Que Ele Fala Juridicamente Paulo Diz Que Ele Desce A mais Baixa Profundeza E Vai Pregar Aos Cativos Cativo É Lugar De Prisão Cativeiro Todos Que Morriam Descia A morte Com o seu Aguilhão O seu Ferrão Porrava Para Baixo Mas Agora Ele Pagou O preço Um Dia Ele Prega Segundo Dia Ele Prega Amanhã Do terceiro Dia Ele Quebra Todas As Cadeias Aí Paulo Diz Que Ele Pegou A Escrita Condenatória Tirou Do Meio De Nós Riscou E No Terceiro Dia A Notícia Hablada Ele Não Está Mais Aqui Ele Já Está Vivo Ele Já Voltou A Viver Ele Ressuscitou Agora Me Permita Os Estudiosos E Me Corrijam A Minha Ignorância O Que Eu Acho Lindo É Que O Código Penal De Os Países Desenvolvidos Principalmente Democráticos Eles Dizem Que Nenhum Ser Humano Pode Ser Julgado Duas Vezes Pelo Mesmo Crime Ou Se Eu Fui Acusado De Um Crime E Eu Fui Julgado Mesmo Depois Que Eu Confessar Eu Não Posso Ser Mais Julgado Porque Já Foi Julgado Eu Não Posso Ser Julgado Duas Vezes Pelo Mesmo Crime Aí Quando Paulo Escreve Os Romanos Gentios No Capítulo 8 O que Ele Diz Portanto Agora Meus Amados Irmãos Nenhuma Nenhuma É É É Isso Que Hoje A Gente Tá Aqui E O Inferno Não Acredita Hoje A Gente Tá Aqui E Diz Eu Pequei Eu Pequei Mesmo Eu Errei Mas Eu Já Fui julgado E Fui Nascentado Na Cruz Eu Já Fui Julgado E Já Fui Nascentado Eu Tô Livre Eu Tô Livre Quem Tá Livre Aqui Quem Tá Livre Da Glória Diga Pra Quem Tá Ao Se Você Puder Diga A partir De Hoje Eu Vou Pensar Duas Vezes Antes De Falar Mal De Você Você É Importante Quem Tá Livre Quem Tá Livre Quem Tá Livre Eu Não Posso Mais Ser Julgado Porque Eu Estou Em Cristo Jesus E Só Tô Nele Já Fui Nascentado Já Fui Nascentado Se Eu Tô Innocente Eu Posso Falar Em Línguas Estranhas Se Tô Innocente Eu Posso Profetizar Quem Tem Quem Tem Quem Tem Quem Tem Quem Tem Essa Innocência E Quem Tem Ei 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 Amiga Ei Amiga Ei Amiga Ei Amiga Veja Deus 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 Mesmo Esconvertidos Entre Eles Apóstolos Não Acreditavam Que Deus Fosse Amar Os Gentios A Ponto De Derramar A Sua Presença Eles 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 Queriam Nem Ouvir Um gentil Falando línguas Estranhas Recebendo O Espírito Aí Pedro Uma certa Vez Estava Em Job Fazendo Missões Meio dia Vai orar Aí na oração Ele tem uma revelação Dos céus Que um cesto Desce Com aves E a voz de Deus Dizia Levanta E come E por três vezes Ele dizia Nunca De maneira Nenhuma Deus Eu nunca Pus coisa Imunda Na minha boca Aí Deus Disse Não chame De imundo Aquilo que eu Purifiquei Quando termina Nem termina Alguém bate na porta É aqui que está hospedado Um homem chamado Pedro É Quando encontra Diz Eu vim aqui Porque Cornélio Mandou te chamar Quem era Cornélio? Um gentil Aí conta a revelação E Pedro vai Quando Pedro Chega na casa De Cornélio Aí Cornélio Diz Bem viesse E vir Quando conta O que aconteceu Aí Pedro Começa a pregar E enquanto Ele pregava A chama Vem E sacode Gentil A notícia Se espalhou A ponto De chegar Na cúpula Sacerdotal A ponto De chegar Nos Obreiros Nos líderes Da igreja E houve Reunião Mas não pode Aí Pedro Disse Eu vi Eu estava lá Deus Derramou O espírito Sobre Gentil Aí vem Paulo Como apóstolo Gentil E diz O senhor Está batizando Com o espírito Aonde tem Gentil Convertido O espírito Está derramando Aí a partir Daqui Ninguém Sustentava Mais Veja que As epístolas De Paulo As cartas Está direcionada A gentil Os gentil De Samaria Foram sacudidos Pelo poder De Deus A chama Acendeu E aí Desde então Tentaram Apagar Mas não Conseguiram A história Diz que Veio O Cessanismo Um grupo De teóricos Que ensinavam Que aquilo Só foi Para os apóstolos Judeus E não mais Eles não Conseguiram Apagar a chama Deus Continuou Derramando Seu espírito Subjetivo Vem o Liberalismo Teológico Vem antes A reforma Porque Desde o Quarto Século Ao quinto A igreja Deformou Perdeu A doutrina Dos apóstolos E o Representante Da igreja Romana No contexto Do catolicismo As suas Aparições As suas Escritas Valiam Mais Do que A bíblia Aí Vem o Liberalismo Teológico Cerca Cerca de Trezentos Anos Salvingando Do século Dezessete Ao início Do século Vinte E eles Diziam Que não Tinha Como o Espírito Santo Intervir Entre Deus E os homens E que Deus Não Interferia Na história Do homem Então o Conhecimento Empírico Era o que Prevalecia Agora Era vergonha Fala Línguas Estranhas Agora Só o Conhecimento Predominava Quase Trezentos Anos De Frieza Quase Que Apaga Mas no Final Do século Dezenove Início Do Vinte Deus Sacudiu O Continente Europeu O Avivamento Caiu De Uma Tal Forma Na Europa Que A História Diz Que O Culto Só Tinha Hora Para Começar Mas Ninguém Sabia A Hora Que Ia Terminar A Revolução Pentecostal Tomou Conta Da Europa Em 1906 Século Vinte No Meio Da Revolução Industrial Da América Do Norte Deus Sacode A América Do Norte Com Esta Chama E Quem Protagonizou Um Preto Chamado William Simon Um Preto Que Não Podia Pregar Nos Púlpitos Da Igreja Porque Era Preto E O Racismo Predominava Mas A Chama Pentecostal Foi Tão Grande Que Ele Pegava As Caixinhas De Verdura E Ia Pro Meio Da Rua Começava A Pregar E As Pessoas Aceitavam Jesus E Já Eram Cheia Do Espírito Santo E Começavam Falar Línguas Estranhas 1910 Resolve Deus Trazer Essa Gema Para O Brasil Quando O Catolicismo Predominava Quando Ser Amigo De Crente Era Quase Crime Jesus Continuava Batizando Com Espírito Santo A Chama Foi Acesa No Brasil E A Mensagem Era Ele Vem Ele Batiza Com Espírito Certo Ele Salva Chegou O Século 21 Esta Chama Gente Foi Acesa E Muitos Homens Que Estão Aqui Vivenciaram Antes De Eu Mesmo Nascer E Muitos Que Estão Aqui A Chama Pegou José Rodrigo Pegou Pastor José Saiu Pegando E Eu Louvo A Deus Que Esses Homens Não Tinha O Privilégio Que A Gente Tem Mas Seguraram A Tocha O Que Eu Acho Lindo É Que No Período De Olimpíada Há Uma Chama Que Acesa E Roda Quase Todo Mundo Só Só Se Apaga Quando A Olimpíada Termina E Eles Pegaram A Chama Gente Acenderam Em Betim E Foi Passando Foi Passando Diga Para Quem Está Do Lado Foi Passando De Mal Em Mal De Vida Em Vida Pode Chover Não Vai Apagar Pode Dar Tempestade Não Vai Apagar O Que O Senhor Quer Dizer Pastor É O Perigo Da Minha Geração Estamos Nos Tornando Gente Foco De Rentabilidade Quando Deus Levanta Um Cantor Que A Chama Toma Conta Quando Deus Levanta Um Pregador Um Crente Que A Chama Toma Conta E Ele Se Destaque A Mídia Vende Porque Sabe Que Ele É Fonte De Lucro E Quer Aproveitá-lo Para Divulgar Os Seus Produtos Eu Estava Pregando Nenhum Congresso E Um Cantor Amigo Meu De Muita Intimidade Eu Digo Porque Ele Falou De Público Ele Disse Que Chegou Na Casa Dele Trinta Pares De Sapato Em Um Dia Só De Uma Marca Famosa Eu Disse Tu Pagou Quanto Ele Disse Nada Bento E A Proposta É Todo Mês Chegar De Quatro A Cinco Pares Mas Você Fez O Que Nada Descobriram Que Eu Tenho Fama Tem Muita Visualização No Youtube E Me Fizer A Proposta O que Você Tem Que Fazer Eu Só Tenho Que Divulgar A Marca Da Empresa Aonde Eu For A Marca Tá Estava Pregando Numa Igreja No Estado Não Vou Citar Questão Ética E Uma Cantora Famosa Quando A A Gente Ia Pro Hotel É Um Vestido Desse Dessa Grife Não Tem Nem Imagino Não Uso Vestido É Muito Caro Mas Eu Não Paguei Nada Todo Mês Chega Um Kit Mas O que É Que Você Faz Eu Só Tenho Que Divulgar A Marca Da Grife Estão Nos Levando Gente Estão Nos Profacionalizando Mas Não Podemos Esquecer Que Homens Como Muitos Que Estão Aqui Nem Sapato Tinha Direito De Usar Quando Andava Muito Era Com A Sandália Partida No Meio Havaiana Um Preguinho Por Baixo Mas A Chama Acesa Não Se Vendia Homens Que Com Essa Chama Saia Evangelizando Sem Cobrar Caché Nada Conto Sem Ter Hotel Cinque Estrela Perderam Muito É Bom Demais Mas Mas A Chama Não Apagava Homens Que Eu Conheço História Que Colocava Banana Verde Na Mochila E Saia Para Evangelizar E Comia Banana Madura Antes De Voltar A Banana Madurecia Dentro Da Bolsa Enquanto Eles Pregaram Homens Que Chegava Para Pregar Levava Tu Matada Na Cara Ou Homens Que Eu Conheço História Que Chegava Em Fazenda E O Jagunzo Dizia Aqui Você Não Prega Eles No Meio Do Facão Da Arma Ainda Abri A Boca Para Dizer Eu Só Queria Dizer Que Jesus Salva O Jagunzo Dizia Mas Não Pode Eu Só Queria Dizer Que Ele Liberta Mas Queria Dizer Que Ele Liberta E Hoje Esse Jagunzo É Pastor Quando Me Ligaram Que Me Disseram Bento Tu Tá Famoso Eu Tô Famoso Tá Tem Milhões De Visualização Em Que No Youtube Eu Disse Eu Não Olho Mas Bento Do jeito Que Você Tá Conhecido Se Tu Cobras Cinco Mil Reais Uma Noite O Povo Dá E Dá Mesmo Que Eles Fazem Propostas E A Gente Sobe Que Você Não Cobra Nunca Precisei E Deus Tem Cuidado De Mim Mas Bento Deixa A Gente Ser Tua Assessoria Faz O Seguinte A Gente Vai Cuidar Das Agendas Dos Voos Você Só Vai Nos Dar 30% Deixa Que A Gente Dá Preço Pra Você Não Botar A Cara Pra Bater Deixa Que O Preço É Nosso É 70% Seu E 30% Nosso Você Vai Ficar Rico Rapidamente A Gente Já Faz Isso Aqui Não 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 Devo Mas Bento A Gente É Famoso A Gente Tem Uma Agência De Poder Não Não Importa Você Conhece Europa Eu Disse Um Pouco Dez Vezes Por Ano Eu Passo Lá Para Pregar O Evangelho Conhece América Umas Dez Vezes Por Ano Eu Sou Convidado Para Pregar O Evangelho Ora Qual É A Tua Agência É Maior Que É De Vocês E Muito Qual É O Nome Do Teu Agenciador Chama Jesus De Nazaré Jesus De Nazaré Diga Para Quem Está O Seu Lado Ainda Tem Diga Ainda Tem Aqui Tem Um Cadê O Outro Aqui Tem Onde Tem Outro Que Não Se Vende Ainda Tem Outro Que Tem A Chama A Cesa Aqui Tem O Onde Está O Outro Diga Para Quem Está Do Eu Não Me Vendo Com Sapato Ou Sem Sapato Com Grife Aonde Eu Passar Eu Só Carrego Uma Marca Eu Trago No Meu Corpo As Marcas Do Senhor Jesus Eu Trago No Meu Corpo A Marca Pentecostal Eu Trago No Meu Corpo A Chama A Cesa A Cesa A Cesa A Cesa A Cesa Muitas Igrejas Por A Crítica Construtiva Entendam Construtiva As Sembreras De Deus Estão Escolhendo Palmas Porque É Mais Social E Não Escandaliza Esse Barulhinho Aí Não Se Ouve Mais Em Todo Canto Porque Agora Se Não Vai Escandalizar Barulho Pentecostal Nunca Escandalizou Eu Lembro Quando Carregava Crente No Carro De Mão Falando Línguas Estranhas Quando A Gente Saía Na Rua Falando Línguas Estranhas Não Escandalizava Os Não Crentes Saía Correndo Atrás Eu Quero Também Eu Quero Também Assembleia De Deus É Valorizada Pelo Barulho Pentecostal Assembleia De Deus É Respeitada Pelo Barulho Do Fogo Pelo Barulho De Glória De Aleluia De Línguas Estranhas Se Aqui Tem Deixa Eu Ouvir Deixa Eu Ouvir Deixa Eu Ouvir Deixa Ouvir Deixa Ouvir Deixa Ouvir Deixa Ouvir Deixa Ouvir Sondra Raya Che Sondra Sondra Raya Sondra Klaia Sondra Sondra Klaia Sondra Raya Gai Laya Faze Laya Pau Laya Pau Pau Raya Sondra Gai Yoh E Da Gai Tio os meus pés estão palmilhando este santuário a minha presença está enchendo esta casa a minha glória está renovando vidas a minha unção está sacudida neste lugar diz o Senhor desta igreja diz o Senhor adora, adora, adora quem tem línguas estranhas faz barulho quem não tem recebe agora da glória, da aleluia recebe batismo agora precisamos ser o que a gente era Paulo disse aos romanos cuidado não faça como Israel fez perdeu o foco, se iludiu aí Paulo diz Deus não poupou nem ao seu povo Israel imagina vocês ele disse se Deus não poupou Israel que eram os ramos naturais imagina vocês que foram tirados dos ambugelos ele disse sabe porque Israel foi endurecido pergunta para quem está ao teu lado diga sabe porque Deus endureceu Israel diga para ele para você entrar aí Paulo diz Israel está endurecido em parte até a plenitude do gentil se completar o que é isso? enquanto a trombeta não tocar Israel vai estar lá enquanto a trombeta não tocar o tempo é nosso a hora é nossa então bate no peito diz é o nosso tempo não posso perder um segundo ele diz depois que os gentios tiraram da terra fora aí Deus vai voltar com Israel em poder e glória mas enquanto não a vez é nossa fica de pé por favor diga para quem está ao seu lado cuidado não deixa a chama apagar Deus não poupou nem Israel se você pode se você pode se você quer e se tem um crente abençoado do mesmo sexo ou íntimo perto de você vira para ele aí me ajuda aqui pastor Neymia com todo o privilégio e respeito se é íntimo se não for do mesmo sexo vira para ele assim olha para mim não olha para ele já olhou? já olhou mesmo? diga para ele não estou nem aí como você chegou nessa segunda quero saber como você vai sair diga vou sair renovado vou sair pegando fogo diga para ele me faz um favor se depois dessa segunda tu encontrar algum filósofo metido a pesta por aí algum doutor moderno que pensou que falar em línguas estranhas escandaliza diga para ele que eu ia parar dá um recado a ele diga a ele que a casa dele caiu porque agora é que eu vou pegar fogo diz a ele que ainda tem ainda tem ainda tem ainda tem aleluia 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 se você é crente pentecostal levante a sua mão e dê liberdade ao espírito a casa está cheia da glória de Deus cheia da manifestação do espírito nesta noite